Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 5 de maio, que está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a Segunda Câmara aprovou 39 processos. Foram julgados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta 57 de cidades como Água Fria de Goiás, Anápolis, Alto Paraíso, Carmo do Rio Verde, Goianésia, entre outras. A sessão foi presidida pelo conselheiro Nilo Rezende. Participaram os conselheiros Bolsonaro Brás e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Jr. e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Assembleia